Uma notícia que enche os nossos corações de alegria e esperança. O comediante youtuber Whindersson Nunes adotou dois cachorros especiais, mães que dificilmente teriam uma segunda chance. Fica até o final que eu vou te contar tudo o que elas passaram, desde o pedido de ajuda, resgate, até a chegada ao novo lar. E você vai entender o quanto elas são especiais, e o quão especial é elas serem adotadas por uma pessoa tão influente. Quando o pedido de socorro chegou para a cachorra Miranda, uma idosinha que foi abandonada com várias bolas assustadoramente grandes, que eles suspeitavam ser tumores. Parecia estar cega de um dos olhos, sem conseguir se sentar, e mal conseguindo se ajeitar para deitar, tamanho seu desconforto. Ela chorava e gritava bastante, conforme ela andava e se mexia, evidenciando o quanto ela estava sofrendo. O caso dela era gravíssimo. Chegou com bastante dor e febre. Nos exames apresentava alteração inflamatória, infecção e anemia. Miranda ainda foi diagnosticada com piometra, vaginite e aquela massa. As bolas que estavam aderindo à parede abdominal na região pélvica, e deslocando toda a parte da região de trás. Precisava também passar por avaliação com a oncologista, para decidir quais seriam os próximos passos. Se seria feito primeiro a quimioterapia, ou a cirurgia para remover a massa. Ela foi medicada, e pelo menos já não sentia mais dor. E depois de muita espera, saiu o resultado da biópsia da Miranda. E foi um tanto surpreendentemente bom. Era um tumor benigno. Resumindo, o que ela tinha era uma inflamação e gordura. E como não tinha nada cancerígeno, ela não iria precisar fazer a quimioterapia. O caso dela era apenas cirúrgico, mas não seria nada simples. Tinha todo aquele quadro de piometra, vaginite. E por isso também a cirurgia seria complexa e demorada. Na operação, ela precisou de transfusão de sangue. E além da retirada da massa, ela fez toda a reconstrução da parte urinária, que estava deformada. E essa guerreirinha aguentou tudo e respondia bem. Nos primeiros dias, ficaria a maior parte do tempo deitada, pois a cirurgia foi muito complexa e mexeu bastante no organismo dela. Mas já conseguia deitar em posições que ela não conseguia mais. Ela evoluía bem na cirurgia. Os pontos estavam bem sequinhos. Passou a urinar sozinha. O apetite foi voltando bem aos poucos. Mas o seu olho ainda continuava seco. Não produzia lágrimas sozinha para lubrificar o olho. E não estava melhorando com colírios. Iniciou o acompanhamento com o oftalmo. E receitou um tratamento de três meses para começar a ver as melhorias. Depois, Miranda também teve inflamação nos ouvidos. E o mais sério, desenvolveu um quadro de bronquite. Logo, já entraram com todo o tratamento de suporte e inalação. Tudo isso estava acontecendo por alguns fatores. E não ajudava. O clima na capital paranaense estava horrível. Miranda estava há muito tempo ficando só deitada. E principalmente, a retirada de toda aquela massa enorme. Afetando o seu sistema imunológico. Logo depois, veio um quadro de pneumonia. Tudo isso dava muito medo. Mas ela evoluía bem. Respondia aos tratamentos positivamente. Ela, que tinha sido resgatada em setembro de 2023, já estava a mês em tratamento. Quando, em fevereiro de 2024, a SOS Quatro Patas foi acionada para atender uma denúncia de maus tratos com o delegado Matheus Laiola. E foram até o local acompanhados pela guarda municipal de Campo Largo, no Paraná. Chegando lá, estava a cachorra, na denúncia, com o corpo já deformado por um inchaço. Que ia do peito até a perna dianteira. Ela não conseguia sequer pisar no chão. O pátio estava cheio de enturo, sujeira. A cachorra não tinha abrigo e estava sem comida e água. Não tinha ninguém no local. Eles estavam no trabalho. Então, foram até o local de trabalho da tutora. De lá, também falaram por telefone com o tutor. Que confessou que a cachorra estava 20 dias assim. E sem receber nenhuma assistência. Eles viajaram no feriado de carnaval. E deixaram ela naquele estado. E usaram aquela velha desculpa. A gente ia levar amanhã no veterinário. A tutora recebeu voz de prisão por flagrante de maus tratos. E o tutor também foi dirigido até a delegacia. A cachorra, se não fosse resgatada, provavelmente não suportaria tanta negligência. Inicialmente, suspeitaram que poderia ser uma fratura. Mas se confirmou ser um tumor de mama. Goiaba precisaria fazer amputação da perna, que estava tomada pelo tumor ósseo. Quimioterapia para tentar conter o tumor. Evitar metástases. E a transfusão de sangue, que realmente foi fundamental durante a cirurgia. Ainda bem que foi respondendo positivamente ao pós-cirúrgico. Mas os especialistas constataram. Ela só tem mais de 3 a 6 meses de vida. Por conta das metástases do câncer. Então, tudo o que pediam era por uma chance dela poder ter seus últimos meses de vida em um lar cheio de amor. Com uma caminha confortável e comidinha gostosa enquanto ela viver. Goiaba nunca teve isso. E queriam muito que ela tivesse essa última chance. Então, apareceu o Whindersson Nunes. Para tornar esse sonho em realidade. Dando uma chance para Goiaba e Miranda. Que também já é uma cachorra idosa. Com problemas de saúde. E que dificilmente teria a chance de ser adotada. Já que adoções especiais são raras. No entanto, que Miranda recebia poucas doações durante o seu tratamento. Essas cachorras foram tratadas por suas antigas famílias. Como se a vida delas não tivesse nenhum valor. De repente, se tornaram herdeiras. E vão finalmente ter a vida que sempre mereceram ter. Goiaba. É, Goiaba ela tem... É um botão na terra e ela tem poucos meses de vida. É, mas o dever é mais adentro. Sim, a gente... Vai, ela tem esquimioterapia. Eu falei, ai, eu tô tão feliz. Ela já é... Eu sou amiga aqui da criança. Oh, meu Deus, fazendo amizade. Ela é bem bonita. A única coisa é que ela protege a comida. Então, o controle da comida dá separado. Ela é bem tranquila. Ela gosta de colo. Ela é bem... Ela é bem bonita. Ela é bem bonita. Ela é bem bonita. Ela é bem bonita. E Goiaba logo estava desfrutando da caminha chique que ela encontrou no caminho. A caminha que a SOS Quatro Patas tanto sonhou para ela. Miranda ganhando o colo do tutor famoso. E com essa sua boa atitude, influencia outras pessoas a essa causa tão nobre que é a adoção. E ainda mais de um animal especial. Me conta nos comentários o que você achou dessa atitude e da história de superação dessas duas guerreiras. Se gostou do vídeo, compartilhe com amigos e familiares para incentivar mais atitudes assim. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações para mais histórias de cachorros e gatos que valem a pena ser compartilhadas. Obrigada e até o próximo vídeo. Aqui eu deixei a sugestão da história de um gatinho diagnosticado com um câncer terminal que superou as expectativas.